Chuvas no Nordeste. Olá amigos, estamos voltando com a previsão para as chuvas no Brasil no restante do ano, setembro, outubro, novembro, dezembro de 2024 e para os dois primeiros meses de 2025, janeiro e fevereiro de 2025. Esta é a última rodada, vejam, do dia 31 de agosto de 2024, último dia de agosto do mês passado e a previsão para o mês de setembro. Lembrando que esta é uma previsão da NOA, agência americana, uma das mais importantes do mundo, que dá para o mês de setembro o sul do país com anomalia negativa, ou seja, precipitações abaixo da média histórica, chegando até 80 milímetros abaixo da média histórica, especialmente o centro e sul do Paraná, centro e oeste, centro e oeste de Santa Catarina, norte, centro e oeste do Rio Grande do Sul, bem abaixo da média histórica, também abaixo da média histórica, em 60 milímetros, extremo sul do Mato Grosso do Sul, também partes do sudeste de Minas Gerais, leste de São Paulo e sul de São Paulo, menos 60 milímetros. Também o oeste da Amazônia, perdendo até 40 milímetros no mês de setembro. Nordeste, praticamente dentro da normalidade, perdendo um pouquinho o norte do Maranhão, em torno de 20 milímetros. Isso é o mês de setembro. Vamos mudar agora para o mês de outubro. Pronto. Outubro de 2024, o que nós temos é o sudeste com bastante chuvas. Chuvas acima da média histórica. Minas Gerais, 40 milímetros acima da média histórica. Espírito Santo e Rio de Janeiro. Também o leste de São Paulo, o litoral, entre 20 e 40 milímetros, acima da média histórica. E o Paraná volta a ter normalidade, com o litoral acima da média histórica, em até 20 milímetros. Melhora um pouco no Mato Grosso do Sul. Melhora o sudeste do Mato Grosso, que tem normalidade de ir até um ganho de 10 milímetros. Brasília, ganhando 40 milímetros. E aí, uma boa notícia para o nordeste. A Bahia, sul baiano, superando a média histórica. Oeste baiano, mais a parte ao sul, ganhando até 20 milímetros. Boa notícia para a Bahia. Litoral leste-nordestino, a partir de Salvador até Natal, perde em torno de 20 milímetros. Novamente, problema no Maranhão, especialmente no centro de Norte do Maranhão, perdendo 20 milímetros. A Amazônia, no oeste, é uma das regiões mais complicadas, perdendo de 20, 40 e até 60 milímetros. Rio Grande do Sul é o único estado do sul mais difícil, perdendo em torno de 40 milímetros, mês de outubro de 2024. Vamos para o mês de novembro, novembro de 2024. Vejam, aquela dificuldade do oeste da Amazônia vem vindo para o nordeste, como se fosse passando para o nordeste. Melhora um pouco no oeste da Amazônia e piora a situação no Maranhão, Maranhão, Pará, Piauí e Tocantins. Maranhão, que perde entre 40 e 60 milímetros. Novamente, Minas Gerais com muitas chuvas, acima da média histórica, centro-sul chegando até 40 milímetros, acima da média histórica. Paraná ganha muito, e Santa Catarina, entre 20 e 40 milímetros. São Paulo também está bem, entre normalidade, ganhando até 40 no sudeste de São Paulo. Mato Grosso melhora, olha só, normalidade e até ganhos, na parte mais oriental do estado, até 20 milímetros. Rio Grande do Sul, misto grande, a parte ao norte, normalidade. Vai descendo em busca de alegreta e perdendo até 60 milímetros, para o mês de novembro de 2024. O nordeste perde, especialmente no Maranhão e Piauí, até 60 milímetros, mês de novembro. Pará perde, a parte sul, 60 milímetros. E vejam que o oeste da Amazônia começa a melhorar em as chuvas, novembro. Quando chega em dezembro, é o próximo slide. Dezembro, vejam, como a gente falou, aquela dificuldade de chuva vai vindo para o nordeste. Somente em fevereiro que o nordeste começa a ter mais chuvas, vindo de oeste para leste. No mês de dezembro, novamente, Minas Gerais com muita chuva, centro, sul e leste também, ganhando até 40 milímetros acima da média histórica. O Espírito Santo, especialmente o centro e sul, com muita chuva. Norte do Rio de Janeiro, entre São Paulo e Paraná, também há ganhos de 20 a 40 milímetros. A parte ocidental da Amazônia, o oeste, começa a ganhar mais chuvas. Roraima, ganhando bem chuva. Vejam que a previsão é que as maiores chuvas estejam vindo de noroeste para sudeste, para leste. Então, vai haver um atraso na chegada dessas chuvas na parte da Amazônia e nordeste. Vejam que em dezembro começa a melhorar. Se envolver em janeiro e fevereiro, que vai ser muita água, depois vindo para o nordeste. E também, ainda em dezembro, o sul, Rio Grande do Sul, perde 40 milímetros. A quem perde mesmo é o Piauí, esse período do ano. Dezembro já vai ter muita chuva aqui. Vai chover, mas abaixo da média histórica. Perdendo até 80 milímetros o centro, norte do Piauí, leste do Maranhão. O restante do Maranhão perde 60 milímetros. E aí a Bahia, olha, a parte do sul está bem. Entre normalidade e até o oeste baiano, ganhando cerca de 40 milímetros. Sul e oeste da Bahia melhorando paulatinamente. Vamos para o mês de janeiro agora. Olha aí o que acontece em janeiro de 2025. A Amazônia, como um todo, com muita chuva. Acima da média histórica, chegando até 60 milímetros. Acima da média histórica, nas partes em azul. Muita chuva na Amazônia em janeiro. E aí, no centro do Maranhão, começa a chover acima da média histórica, até 40 milímetros. O restante do Nordeste, abaixo da média histórica. Lembrando que a tendência, como nós falamos, é que essas chuvas venham para o mês de fevereiro. Março, deva completar todo o Nordeste com boas chuvas. Então, vai haver um atraso nas chuvas do Nordeste. Isso aqui é janeiro. Você vai ver em fevereiro, que vai aumentar mais ainda as chuvas da Amazônia. Depois, chegando ao Nordeste. Em janeiro, ainda chove muito no sul da Bahia, até 40 milímetros, acima da média histórica. Centro e sul do Espírito Santo, também. Norte do São Paulo, com muita chuva. Mato Grosso do Sul, perde em torno de 40 milímetros. O sul do país melhora a situação, quase dentro da normalidade. Vamos agora para o último mês da nossa apresentação, que é fevereiro. Olha só, fevereiro de 2025. Como nós falamos, a Amazônia com muita, mas muita chuva. A previsão é que nós tenhamos até 200 milímetros acima da média histórica. Imagina o que é isso. É uma previsão muito boa para a Amazônia, para novamente encher os açudes. Desculpa, encher os rios da Amazônia. A Amazônia já chove muito, isso é anomalia. Então, acima da média histórica, 200 milímetros. É muita chuva em todo o Pará, no mês de fevereiro. No Amazonas também. Rondônia, ganhando até 100, 200 milímetros. O norte do Mato Grosso também, ganhando em torno de 80 milímetros. Minas Gerais ainda chove muito. Sul de Goiás, norte de São Paulo e partes do Rio de Janeiro também em Espírito Santo. Esse é o mês de fevereiro. E a tendência aqui, em março, seja a vez do Nordeste ganhar muita chuva. Veja que em fevereiro, ainda está dando abaixo da média histórica, especialmente na parte leste do Nordeste. Oeste baiando com normalidade, ganhando até 10 milímetros no oeste, mas na parte sul. Por enquanto é isso. Nós estamos no canal Chuvas no Nordeste. Se inscreva, comente e compartilhe. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro. Um forte abraço e até o nosso próximo encontro.